Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu queria tirar uma dúvida com vocês, na verdade. Vocês sabem que sempre que eu quero fazer alguma coisa diferente no canal, eu também pergunto para vocês, afinal o canal é dedicado a vocês que gostam de carros, que gostam de assistir o fulano de carro. Então, na verdade, a gente estava com duas ideias novas que a gente queria pôr em prática, mas a gente quer saber se vocês aprovam também, se vocês acham legal a gente fazer esse tipo de conteúdo, que seriam dois vídeos. Um vídeo, os dois semanais, mas o primeiro vídeo que a gente postaria mais ou menos de segunda-feira, a gente ia comentar sobre as novidades do mercado, os lançamentos que foram lançados lá fora e que chegarão aqui, contar, adiantar essas novidades para vocês, mostrar em vídeo tudo isso, as novidades do mercado europeu, mercado americano, que vai chegar aqui no Brasil também. A gente vai contar essas novidades, fazer um vídeo, contando aí dois, três, às vezes quatro, enfim. A gente vai contar sobre os principais lançamentos durante a semana que vai chegar aqui no Brasil. E um outro vídeo vai ser basicamente conversar com vocês. Eu vou inventar, sei lá, uma hashtag, alguma coisa do tipo, aonde vocês vão enviar perguntas para a gente aqui no Fulano de Carro e a gente vai responder. Seja sobre carro, seja dúvida do canal, enfim, qualquer coisa, a gente vai selecionar algumas perguntas e a gente vai responder também. Então, seriam dois vídeos semanais, um postado mais ou menos na segunda e o outro na quarta-feira, aonde a gente ia conversar com vocês inscritos e o outro a gente ia conversar sobre os lançamentos do mercado também. Durante a maioria dos vídeos eu faria sozinho, contando sobre o mercado, mas eu também vou convidar algumas pessoas para participar também, fazer um bate-papo muito parecido que eu fiz com os comparativos, enfim, aquelas coisas que vocês já viram no canal e teve uma audiência muito bacana, vocês gostaram bastante. Então, eu acho que dá para a gente trabalhar nesses dois vídeos, um contando sobre as novidades e o outro conversando com vocês, respondendo as perguntas, as dúvidas. Eu sei que vocês mandam muitas perguntas no canal, que carro escolher, ajuda de qual carro comprar. E eu acho que dessa forma eu consigo ajudar vocês e também ajudar outras pessoas que estão interessadas também em comprar um carro, enfim, tirar uma dúvida qualquer. A gente vai fazer esse contato também com vocês, poder conversar com vocês que acompanham falando de carro, que mais uma vez o canal é para vocês. Eu estou muito feliz, de verdade, com a audiência, com a repercussão que a gente tem conseguido. São mais de 900 mil visualizações por mês, quase um milhão por mês. Tem um mês que bate mais de um milhão de visualizações por mês e são mais de 120 mil inscritos de um canal que começou ali meio que sem querer e acabou se tornando um trabalho muito legal. Vocês sabem, a gente faz uma média de quase 20 avaliações por mês, é muito carro que a gente pega. Então, vocês perguntam, pô, avalia carro tal, avalia carro tal. E às vezes não dá para atender naquela demanda justamente porque acaba sendo difícil, não são todos os carros que eu consigo, tem lançamentos no meio, enfim. A gente está pensando em fazer esse tipo de trabalho, conversar com vocês e conhecer mais o que vocês querem no canal, responder as perguntas e também contar mais sobre o mercado europeu, mercado americano, que vai lançar aqui, modelos que foram lançados lá fora, que foram apresentados e que vai chegar ao Brasil em breve também. Então, por favor, a galera que acompanha muito Falando de Carro, assista esse vídeo e comente, por favor, o que vocês acham dessas duas ideias de criar o FDC News, vamos dizer assim, e o FDC Responde, onde a gente vai conversar com vocês também. Então, por favor, comentem. Eu não vou pedir para vocês se inscreverem no canal, não dar like nesse vídeo, apenas comentarem se vocês acham legais essas duas ideias. Dependendo do resultado, eu vou realmente pôr o plano em prática em breve, caso seja aprovado por vocês, aí mais ou menos em um mês eu acho que eu consigo pôr esse plano em prática e colocar esses dois novos tipos de vídeos no ar também. Eu não vou abandonar vídeo detalhes, não vou abandonar vídeo teste, nada do gênero. Eu vou incluir mais vídeos no canal também. Beleza? Então, por favor, comentem aí se vocês gostaram da ideia, que em seguida eu vou colocar no YouTube comunidade lá o resultado de tudo isso, tá bom? Então, um abraço pessoal e conto com vocês na resposta desses vídeos.